Um balanço da pandemia no Brasil agora. O país continua com a média móvel de mortes por Covid-19 abaixo de 300. Caterina, a chute já faz quantos dias que o país mantém esse número e a gente torce para que ele seja zerado, é claro, né? Sem dúvida, Adriana, exatamente. Olha só, a média móvel de mortes se manteve inferior a 300 por dia, como você disse, pelo vigésimo dia consecutivo. É bom a gente dizer que a média móvel de casos também indica redução. Ela registra aí 8 mil registros por dia. Quer dizer, indica essa redução, mas ainda é um número grande, né, Adriana? 8 mil registros. Realmente a gente precisa ficar bastante alerta. A gente lembra também que o Ministério da Saúde confirmou 72 novas mortes por Covid-19 no Brasil no domingo. Agora são mais de 612 mil vidas perdidas para este vírus. Quando a gente faz um balanço geral aí da pandemia e analisa os estados, Adriana, a gente percebe que as consequências dessa pandemia realmente são bastante desastrosas, especialmente em estados como Rio de Janeiro, Mato Grosso, Rondônia, Distrito Federal, São Paulo, Amazonas, Espírito Santo, Rio Grande do Sul, Roraima, entre outros. Porque são estados que registram aí mais de 3 mil mortes por milhão. A gente lembra também que o Brasil ocupa a oitava posição no ranking mundial de mortes proporcionais, um ranking muito triste. Essa lista é liderada pelo Peru, com 6.020 mortes aí por milhão. Quer dizer, a gente conclui que a gente vive, né, Adriana? A gente relembra que a gente vive os melhores índices da pandemia desde o início dela, graças, claro, ao avanço da vacinação e também os cuidados que a população vem tomando. Mas a gente precisa ficar bastante alerta, né, Adriana? Porque ainda são vidas perdidas aí para este vírus. Obrigado.